Oi pessoal, estamos passando pela cidade de Santa Luzia, na Paraíba. Santa Luzia é a região onde hoje se situa o atual município de Santa Luzia, vocábulo de origem indígena, que significa olho d'água rumoroso, também conhecido como sabugi. O contato dos indígenas com os primeiros desbravadores, sargento Mó, Matias Negreiros, Alferes, Marcos Rodrigues Cabral e Manuel Monteiro ocorreu em 1702, uma ocupação de vasta área de terra em cuja extremidade fica o município. É tão chamado, é data de Moicó ou Moinocotó, ou Moinocó, melhor dizendo. Na primeira década do século XVIII, Zidoro Hortins de Lima, ali se estabeleceu e construiu o Currais de Gado, junto à Cachoeira do Engar. Foi o português Gerardo Ferreira o primeiro a edificar casa em terreno onde hoje se situa a cidade. Lembrando que, na formação administrativa, o distrito foi criado com a denominação de Santa Luzia do Sabugi, pela Lei Provincial nº 14, de 6 de 10 de 1857, elevado à categoria de vila, com a denominação de Santa Luzia do Sabugi, pela Lei Provincial nº 410, de 14 de novembro de 1871, desmembrado de Patos, sede no atual distrito de Santa Luzia do Sabugi, ex-localidade, constituído do distrito sede, instalado em 27 de junho de 1872, em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933. E aí, alteração toponímica municipal Santa Luzia do Sabugi para, simplesmente, Santa Luzia alterado, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1164. Sabugi para Santa Luzia, por ato das exposições transitórias. Então, conhecendo um pouquinho mais, é o município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na região geográfica imediata de Patos. É integrante da região metropolitana de Patos. É formada por um ístimo entre duas zonas hídricas. O município foi criado e o centro... Enfim, a cidade é maravilhosa. A cidade, quem conhece Santa Luzia, sabe, admira, gosta da cidade. E aí, estamos passando aí pela cidade, conforme vocês podem observar, nas imagens. Localizada no rebordo ocidental do planalto da Borborema, o município é constituído por relevo dissecado sob forma de cristas, denominado por três maciços principais, Serra da Borborema, mais a sul, e de maior altitude, Serra do Pinga e Serra da Tubiba. Existem outras elevações secundárias, denominadas localmente, Serra do Cabaço, Pilãozinho, Riacho do Fogo, Porcos, Favela, Redonda e Iaú, além de apresentar remanescentes da superfície de Cimeira. O município faz parte do domínio da sub-bacia dos rios Chafariz, que é Barra, Saco e Riacho do Fogo, os quais exagam no açude público de Santa Luzia, constituindo as nascentes do rio Kipauá, rio intermitente, que significativa importância socioeconômica para o município nas épocas chuvosas. E aí, esses nomes são nomes indígenas, conforme vocês podem perceber. Então, estivemos passando pela cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba.